Então, pique de mãos, a telinha pra vocês! Bora lá, vê o que a MTZ faz pro dia de hoje, o que eles trazem de diferente, né? Já trouxeram uma mudança ontem que acabou não dando tão certo. Enquanto a Laude, como eu já comentei no início do dia, a gente fica na expectativa de dar aquela volta-forma, de volta a dominar um pouquinho mais, de eles acharem seu estilo. E como a MTZ vai se preparar pra isso também? Começaram o baninho do Graves, TF ainda tá disponível, e Gwen é removido aqui pela Laude. A campeã que foi muito presente ontem, muito forte, a Zeri é uma campeã que é preciso ser cuidadoso dentro do draft. Ainda não vejo escolhas que consigam parar tanto ela. Talvez é um momento que os times estão se arriscando um pouquinho pra se preparar pra um playoff, pra chegar nas eliminatórias com uma escolha que seja capaz de enfrentar a campeã, mas ainda não valeu, e de novo, não é o momento de você perder, de você abrir mão de uma vitória que pode ajudar muito no seed. A Laude conseguiu a vantagem pro top 4. Agora é a hora de firmar essa posição pra eles, né? É a hora de garantir o lugar lá no topo. O Jinx agora aqui é banido, então não teremos Jinx e Aphelios, mas teremos Kayten sobrando. Tem Zeri. É aquilo, né? Só se banirem Aphelios, Zeri, deixa eu pra Kayten. Não, tem TF banida. Teremos uma bot lane um pouco diferente, pelo menos. O Duduz é um jogador que já utilizou a Zeri algumas vezes, né? Que já trouxe a campeã, é uma campeã muito móvel. Talvez eles estejam querendo correr o risco de ver o que o Mikão vai fazer. Que também é um jogador que, por mais que... Olha, durante toda a carreira dele, não vou dizer que esses campeões móveis, que esses campeões eram a principal escolha dele, mas é um jogador que tem mais jogos de CBLOL. E ele passou por muitos metas, muitos campeões diferentes. Tenho certeza que ele seria capaz de trazer a Zeri aqui pra gente. Pode também ir pra Kayten, tentar dominar, fazer um estilo de jogo mais agressivo. A Kayten e Renata aí, eu tô na expectativa. Cadê? Quem que vai fazer pra gente? A Kayten, contra uma campeã como a Zeri, na fase de rotas, ela é capaz de deitar, por conta do alcance dela. Ela consegue tirar a Zeri da rota, avançar, levar as barricadas, que é o que a Kayten faz de melhor no comecinho da partida. Mas quando começar a sair da fase de rotas, os campeões móveis, eles conseguem punir muito a Kayten. Então, um match-up que vira muito é, por exemplo, Kayten contra a Vayne. Porque a Vayne consegue partir pra cima, encurtar o alcance e ganhar um contra um contra a Kayten, por mais que ela tenha apanhado toda a fase de rotas. Mas é o famoso só fazer snowball direito, que não é tão fácil. É, competitivamente falando, a Kayten conseguiria sair na frente e, teoricamente, continuar na frente. Mas, nesse caso aqui, a gente tá falando de uma Zeri. Não é tão simples você fazer esse snowball contra ela. A Vayne é muito mais fácil de ser punida. A gente vê agora aparecendo um Nara aqui. Ele que só perdeu quatro partidas jogadas no dia de ontem, porque uma foi adiada para a quinta-feira, né? A gente vai ter ela em breve. Se não, perdia mais uma? Se não, perdia mais uma. E agora a gente vai ver nas mãos aqui do Tyring. Vamos ver se a INTZ muda essa estatística. E parece que vai ter vôlei na jungle. E perdeu tanto forte com aquele jogo do Wiser ali, que ele tava gigantesco e não conseguiu finalizar para o seu time. Não foi um dia feliz para o Nara. Vamos ver se hoje vai ser diferente. Nara e Volibear já é uma dupla bem forte de gank já. E agora, a INTZ, numa escolha que pra mim parece um pouco arriscada, estranha, não garantem o atirador na sua primeira leva de escolha. Faz tempo que isso não acontece. Sim, e eles têm os dois solo laners escolhidos, dois campeões que não são flexíveis. O Volibear também não vejo flexibilidade dele dentro dessa composição. Então eles travam a parte superior do mapa. Eles tentam uma escolha de atirador muito surpreendente. Interessante. Esperava que a Laude fosse banir a Férius e Caten e deixar a INTZ partir para um quarto, quinto campeão, mas não é isso que eles fazem. É muito curioso para ver como eles vão jogar esse topside. Porque eles, como você falou, eles se firmaram no topside. E não é um topside assim que você olha e fala, nossa, eles vão amassar. É Rise in Ar, tipo, é ok. É um jogo mais lento, é um jogo mais cadenciado, não é um domínio de rota, não é um snowball gigantesco. Então, o que eles vão fazer com isso para justificar essas coisas cedo e blind do topside? Essa Kaiça, estamos estranhando, mas é bem interessante da gente se lembrar dela daqui para frente. Porque, de novo, o Dudes é um jogador que já está mostrando a Zeri, que já estava trazendo a Zeri. Tenho certeza que ele sabe que é uma campeã que pode atrapalhar a fase de rotas dele. Tem Tristana que foi escolhida contra a Zeri algumas vezes, ele já está mostrando aí também. Vai vir no mid contra o Rise? Pode ser. Top contra o NAR? Também. É Tristana. O robô já jogou esse matchup, não é? Muitas vezes, muitas vezes na história já aconteceu Tristana já. Tristana de demolidor, que levava a torre cedo, fazia a espada do rei. Quebra cascos. Tristana de quebra cascos? Imagina. É que não tinha nesse tempo. Não tinha, era a espada do rei que ela fazia. E... Talvez, vamos ver, vamos ver se vai ser a Tristaninha split. Vai ser bem legal se for essa ideia. Tem que ver qual rota que vai ser, ela pode ser meio ou topo. Ainda? Acredito. Ela joga bem os dois matchups. Sim, os dois aparecem. É mais o ponto que, cara, o robô já jogou com essa campeã em outros tempos pra... Se não me engano, especificamente esse matchup contra o NAR, que era um campeão difícil de você enfrentar, e a Tristana consegue partir pra cima dele. Tem o all-in, tem troca, mas também é bem delicado. Se errar o salto, errar a bomba, o NAR pira. É top, é top. Se for... É o Hobbs? É que, assim, contra o NAR é muito... É o Hobbs ou é o Hobbs? É, contra o NAR é muito mais fácil, porque o NAR não vai te punir tanto contra o Rise que vai te prender no lugar. O NAR você bota a bomba, você dá dois auto-ataques, salta, explode e recua com salto de novo. Você consegue ser bem agressivo e ter o combo completo. Então é bem legal de ver como que vai ser em 2022 esse matchup, né? Que a gente viu tanto no passado. Tem que ficar de olho também no gank, né? Porque, apesar de a gente estar falando muito do matchup com o NAR, um volley dá um ritmo bom no gank, né? Então... Mas a Tristan não é só dar pra longe, é só tomar cuidado com salto. Só tem um salto, né? Depende se estourar a bomba, tem dois. Tem que ser muito rápido pra sair de um gank de flash e estudo do volley. Mais um pulo do NAR pra acompanhar. Eu tô bem curioso pra ver, porque aquilo... A gente fala tanto de que, às vezes, o meta tá com muito travado. Nesse momento, tirando a rota inferior, que tá com escolhas bastante óbvias, tá tendo muita rotação ali em topo, selva e meio. E a gente vê agora, mais uma vez, acontecendo. Isso é uma maravilha. Não vou tirar de você que tem escolhas mais óbvias, assim, pra rota inferior, mas a gente tem pelo menos cinco campeões que tem aparecido. Muitas vezes a gente tá em três campeões, sabe? A gente tá em poucas escolhas. E agora a gente tem Jinza, Félio, Zery. A gente tem visto também Ezreal, por exemplo. A Caitlyn também é bem banida todo jogo. Então, tem aí umas cinco escolhas, vai. JSTV é o defensor dos ADs, assim, ó. Tá lá. Eu, como suporte, eu sempre falo que é isso. Aqui no Brasil é muito trash, Leona, Nautilus. A selva também tá bem limitada. A selva também tá bem limitada, né? Mas meio topo tá rodando bem. E até vou dar esse mérito pra ADs, vai. Eu vou dar esse mérito pra ADs. Suporte e jungle que estão mais travadinhos ali. Mas a gente tá vendo até uma boa rotação, uma boa variedade nas outras rotas. E a gente vê isso agora. É só saber, então, se vai ser o Hobbes ou se vai ser o Hobbes. E aí, meus amigos? Vamos ver como é que fica tudo aí. Isso frente a frente. Escalações aqui na telinha pra vocês. E mais do que escalações, composições. Dá pra dizer se alguém sai na frente? Eu gosto bastante da proposta da Loud e pela... Foi tudo resposta, né, GSTV? Foi tudo resposta porque a INTZ mostrou a composição deles muito cedo. Mas é uma comp redonda da INTZ de teamfight. Tem linha de frente. Tem scaling. Talvez um pouco de scaling demais. O lado vermelho que quer responder as escolhas conseguiu ter as respostas pra todas as rotas aqui pelo time da Loud. Vamos ficar de olho aqui porque a INTZ também vem muito forte pra esse jogo. Tem que ficar de olho porque tá na hora, então. Primeiro jogo do dia. A INTZ contra a Loud é CBLOL na telinha pra vocês. O que não tem preço pra Júlio e Mari é brindar a vida. Pra Julinha e Thiago é alçar voos mais altos. Já a Laura, Eli e Kim só querem curtir sem preocupações. Os cartões Mastercard, Black e Platinum oferecem benefícios que vão desde cashback em viagens no exterior até serviços de concierge. Tudo pra você viver mais momentos que não tem preço. Agora conta o que não tem preço pra você. E a INTZ 310, Loud 8-5. A Loud brigando por aquele top 4. Posição importantíssima pra passar direto pra fase da Sábia Superior. Enquanto que a INTZ ainda sonha. Um sonho distante de classificação, mas ainda real. Baixinho, mas existente. Então, meus amigos, passeando pro Samba da Zwift. Vem com a gente. Jogo de número 1 desse domingão. Chegou a hora e tá valendo! Patinho tá ansioso pro jogo. Sapinho também. Os dois prontos ali no Rio pra todas as lutas que vão acontecer. Que eles estão sempre de olho. Os principais espectadores do League of Legends bem jogado. Vamos ver quem vai ser o pato desse jogo. Então, aí, se vai ser... Tá lá no Rio, Janko. Ou se vai ser Loud, né? Mas alguém vai pagar o pato, né? O coitadinho ali tá só observando. Quanto que ele cobra, será, quando você passa pelo Rio? Como é que é? Tem que pagar o pato? Tem que pagar o pato, exatamente. Então, quanto que ele cobra? Tem uma taxa. Um de prata. É uma moeda secreta do League of Legends. Aprimoramento Glacial na Leona. Do outro lado, não tem ninguém pra explodir ela rápido. Então, é aquilo. É um setup bom pra essa rota inferior. É. No início, realmente, não tem ninguém, não. Mas depois vai ter um Aphelios, vai ter um Ryze, vai ter um... Muito mais lane phase, né? Mas daí também já tem o Eclipse no nível máximo, já fica mais fácil pra Leona fazer o dela. Eu acho que vai ser bem interessante ver se a Laude tenta acelerar esse jogo. Já se teve eu fico na pergunta se eles conseguem acelerar. Eu vejo muita pressão, talvez, pro mid aparecer cedo e soltar o time pro jogo. Olha, é uma maneira, sim, do time da Laude jogar, até porque o Ryze, ele pode ter o push da rota. Ele é capaz de avançar rápido as ondas de minions, mas ele não tem tantos itens pra jogar no começo do jogo. A itemização dele começa um pouquinho mais lenta, mas eu queria dar o destaque mais pra essa rota superior. Porque o robô, ele tá com essa chuva de lâminas, uma runa que permite ele explodir rapidamente, né? A sua bomba aí, vê como ele vai pra cima. Ignora o farm. Robô indo pra cima. É, mas aí... Que potencial esse jogo. É, ele ignorou o farm, mas assim, nível 1, os minions maguinhos, eles machucam tantão. Exato. Então ele deu... Mas ele tinha que trocar esse dano mesmo, pegando nível 2, pegando a bomba. Aí já facilita bastante pra ele conseguir essa troca. Ele queria a vantagem pra pegar o nível 2 primeiro e daí, quem sabe, até um all-in ou jogar o Tyrin pra base mesmo. Ele até levou mais dano no final das contas, né? Ele começou batendo, o Tyrin conseguiu conectar bem por ali. Pega nível 2 agora o robô. E já que a gente tá dando destaque nessa rota do topo, falando sobre ela e vendo bastante, já com o robô puxando o Tyrin e colocando ele pra debaixo da torre com a bomba. Vou trazer a Lagolas aqui então pra saber um pouquinho mais dessa Tristana na rota do topo, uma coisa que a gente não tá vendo tanto acontecer. É, é isso aí, chefe. Nesse ano, a Tristana topo só apareceu uma vez numa matchup contra a Jana e ainda perdeu. E assim, foi uma build padrão crítico, não teve quebra-cascos. E assim, aqui no Brasil ela apareceu duas vezes no top, nas mãos do robô, que venceu uma delas numa matchup contra o NAR, em que ele terminou 11 barra 2. E foi justamente no 6 de março. Eita, lá, já. Eita, caramba. Cara, rapaz, o negócio é... Estamos na data, gente? Foi hoje. É hoje? Que dia é hoje? Isso, é hoje. 6 de março. 6 de março, caramba. Deja vu? O ano. Meu amigo, rapaz, esse dado eu realmente não esperava. Aí a Lagos tirou da cartola, irmão. Vamos ver. O 6 de março se repete. Vamos ver se o robô consegue puxar aqui mais uma vez essa vitória. Começou bem já e começou com uma cobertura. Você vê que o Thay também já tá de olho, ele quer deixar o robô na frente. Acelera já, hein? Vem pro Fantasma, a pressão pra cima do Yamp. Bastante zão sendo causado. Vem um flash agora logo na sequência. Vai ter perseguição. Não chegou a tempo de novo. Claro, não tinha como chegar a tempo. É cavalgado e Fantasma. Ninguém acompanha o recarim. Chegar a tempo de quem? Mas é o Thay já querendo colocar essa pressão no Yamp, aproveitar. Você vê que o robô desce junto com ele. É a Laude querendo aproveitar ao máximo esse início de partida pra facilitar o topside. O que aconteceu com a selva do Yamp? Ele fez a parte inferior e chegou tão atrasado assim. Ele não conseguiu pegar o próprio azul. Foi muito mais rápido o trabalho do Thay e do time da Laude. Encontrou o Yamp se movimentando pelo rio. Forçou o feitiço e o bot tem toda a liberdade de saber que o caçador não tá aqui. E tá bem pressão pra cima do Mikão já. Ih, rapaz, o Yamp dentro da selva não recuou e deu brecha pro robô. E estoura mais uma vez agora. Bom, a eliminação vem chegando. Ele não tem mais o flash porque ele gastou e tá lá. É... First Blood Tristaninha. Tá aí a sua pergunta aí de onde tá a selva do Yamp. É isso, né? Não tem. Ele fez o aronguejo, né? Aqui em cima, mas não fez os próprios campos. E agora, de fato, não tem uma pressão muito grande que o time da Laude coloca nesse começo de jogo. Vê um espaço e vai pra cima, aproveita muito por conta do espaço da própria rota superior. O robô tava avançado, o Thay não consegue acompanhar e o robô ainda vem pra pegar um da de Minos. O robô é muito mais forte nesse início. A bomba da Tristaninha é um dano que o pessoal acaba esquecendo de quão forte é. Então ele aproveitou, conseguiu a vantagem na rota e invadiu o time de early game. Como eu falei, talvez é um pouco de scaling demais pra INTZ. E eles têm que ficar de olho, eles têm que tomar cuidado com isso durante o jogo. O NAR só não consegue trocar. A gente vê agora a movimentação do Thay bem presente no mapa, ativo. Chegando nos lugares onde o time precisa. Faz o aronguejo da parte inferior, sabendo que o Yamp não estaria ainda por aqui. E vem de novo pros próprios campos. Tem os quatro campos menores e pode terminar ainda de novo lá perto do robô. Fica atento agora em como o Thay vai jogar hoje. É, o Thay tá bem impactante nesse início de partida. Ele tirou um flash rápido, invadiu junto com o robô. Fez um grande trabalho jogando o Yamp pra trás. O Yamp pelo menos não ficou com níveis muito longe atrás do Thay. Ele tá 4 e 5, né? Então já já o Yamp também deve igualar nessa contagem. Mas ele já tá num momento muito complicado. Ele tá com tempo atrás agora da equipe da Laud. Isso pode prejudicar ele. É 4 e 5, mas olha os campos. Não tem campo. Exato, exato. Não tem campo pro Yamp. Ele tá 4 ainda. O Thay já pegou 5 e ainda tem mais dois campos de pé pra ele fazer. Quase o dobro do farm. Exatamente. Ele vai pegar nível 6 e o Yamp vai estar ali passando pro 5. Aí o Yamp tem que realmente tomar muito cuidado com esse delay do jogo dele. De Koi junto com o Yamp tentando pegar o Cell. Já força o flash da Leona, vai pra longe, tem segurança. Mas também não consegue fazer muito além disso. O Yamp parece que continua avançando. Queria ver se pegava o Cell voltando pro Rio. Não vai dar de cara com ele, então não encontra nada. Ainda não tem campo, nascendo na parte inferior. Tá voltando do topo, mas olha o Tim. Olha o Tim. Ele foi lá, empurrou o meio, já colocou uma sentinela na selva do Yamp pra ele não deixar ele fazer o campo. O Yamp não sabe o que ele faz agora, porque ele vai pra selva, não tem campo, ele não tem onde farmar, ele não tem onde ajudar, ele não tem onde arrancar. Já tá seis, tá esperando ele ali, ó. Vão divar o Tyring ali em cima? Ele vai pegar o Gromp. O Gromp. Ele vai pegar o Gromp. Ele tem o Tyring. Mas o Tyring desceu e o Ruban ainda tá na wave. Mas o robô desce também. O Tim que tá chegando. Vamos ver, o Tim tá subindo, fazendo a cobertura, deixou a sentinela de controle. Esse Gromp não é do Yamp. Não é do Yamp. Vai ser muito difícil. Ele tá dois de vez atrás do Ty. Aí parecia a primeiro olho quando eu falei, não. Realmente não ficou tão atrás, mas a barra de respeito tava longe. E agora tá perto e a aproximação do Ty. Bela parada agora com a diretiva de atordoamento. Vem voltando pra aproximação do Tyring. Garante a eliminação. Vem chegando agora também a Muja com o portal dos Reinos no meio de todo mundo. Emoções. Garoteou o Muja no meio dos jogadores. E aí é um abate a mais pra equipe da Loud. 3x0. O jogo tá decolando pra Loud. Como jogador de Rise, tem alguns portais que você só fala não. Este era um deles. Quando chegou a Loud, já eliminando o Tyring, sem deixar ele clicar, era só pisar pra fora. Pisa pra fora desse portal e não vai. Não tinha porquê, não tinha troca, não tinha a mínima chance de ganhar. E com isso foi um abate a mais. O robô já vai levar a terceira barricada. Olha, ouso dizer... É, eu tô nessa aí também, Skitty. Que já acabou. Eu ia perguntar se tá muito cedo pra falar. Calma, não tá, não tá. Mas eu acho que acabou esse jogo, cara. Não existe poder da Zika que acaba com esse jogo. Cara, não, dá pra virar muito ainda, porque é um jogo que ainda tá no começo. Mas, cara, é uma vantagem muito grande que eles têm pela selva. O lado superior que a gente falou, que o time da NTZ mostrou muito cedo no draft, foi completamente punido. E na rota inferior não tem vantagem que mude, neste momento, o jogo. Esse ritmo que a Laude colocou de comecinho de partida é muito forte. É um jogo que já tá bem na mão deles. Calma, a força intrépida tá aí. Vamos ver se rola, né? Tem que acreditar até o final, realmente. Assim, analisando friamente... É, eu vou deixar a fé pra torcida. É isso. Os intrépidos têm que acreditar na força intrépida até o final. A Laude realmente tá bem. Tem que ser o Hobbs umas três vezes. Vamos ver, realmente, porque, olha, o Muja, naquela última jogada, acabou indo muito pra cima. Ele até tinha um flash pra tentar sair, só que ele recebeu encanto na boca, voltou, levou dano. O Tyring já tá muito atrás. O Yamp, coitado, realmente tá sendo impedido de jogar. Ele não tá conseguindo ter aonde jogar. E aí fica Big Micas e Decoy aqui embaixo, né? A gente sabe que uma Ferdas tem um poder altamente impactante no passar do tempo. Quem sabe ele possa ser o grande ponto de apoio da equipe da MTZ nesse jogo. Vamos ver, realmente, porque aqui embaixo a gente não teve praticamente nenhuma ação ao longo do jogo. É, como você falou, é Big Micas mesmo tentando fazer alguma coisa, mas o Tyring. Coitado do Tyring, cara. Ô, isso é bullying já. O Tyring tá no terceiro setor da selva dele ali. Pois é, o terceiro setor da selva, mas realmente embaixo da torre do MTZ. E aí, não deu nem pra clicar direito. Ele não consegue virar Mega Night. Ele virou Mega Night esse jogo já? Me virou. Não, não, brincando. Mas quando chega alguém além do robô? Foi só no X1. E o momento que ele tá virando Mega Night é só no X1. Aí ele vai pra cima do robô, acaba Mega Night e o Tyring sobe. Exatamente. E é todo o timing, assim, muito bem calculado pra acabar com o jogo desse NAR. Nossa, tem nem 10 minutos e a torre vai cair já. E olha a movimentação do Yamp. Ele tava lá pela parte inferior, eu pensei, ok, ele vai pegar o dragão pra tentar ficar com alguma coisa. Ele tá subindo pra quê? Enquanto ele perdeu o top laner e toda a parte superior da selva dele. Ele perdeu só o azul e o top laner, a torre da rota superior, e não veio fazer nada. Chegou o Muja também, que não consegue fazer nada. Foram vistos, foram notados pelo time da Loud, que dá um pouquinho de espaço, mas ainda leva tudo o que eles queriam levar. Gente, é o time inteiro que subiu pra proteger o lobo. Porque o Grumpy não vai conseguir, né? O Grumpy já foi. Olha a vantagem de ouro, cara. E a vantagem de experiência também, já tá muito na frente, muito na frente. É realmente uma distância bem grande que tá colocando a equipe de a Loud. Compara os caçadores. Olha onde tá o Tyre e onde tá o Yamp. Já são dois níveis. É assim, dois níveis pós 6, né? Que começa a ficar mais complicado ainda. E a diferença do robô pro Tyre é o dobro. Tá dobrando. Realmente tá uma situação aqui que beira um indescritível, realmente. Porque a INTZ tá recebendo uma amassada da mid pro topo, que é... E daí é isso que acontece quando você, no lado azul, mostra seu topside inteiro. Sim. No 1, 3. E o time adversário tem respostas, né? Sabe responder muito bem. O NARC é o campeão que a gente já comentou na abertura aqui do nosso dia. É um campeão que tá aparecendo como resposta e perdeu três jogos ontem. Então, contra os campeões que ele sabe que ele vai enfrentar, ele perde. E aí, no blind, tomou uma tristana completamente invertida. Tá muito forte nesse momento o robô. É um jogo aqui, de novo, pra Laude levar. E a gente começar a recuperar e repensar na INTZ, que era o time que perde os jogos mais rápidos aqui do CBLOL. Olha, grevas de aço contra matacrakens é um negócio assim, é de dar dó. É triste. Se não atirar no pé, vai dar muito dano. Se atirar no pé, vai ter que amputar também, né? Porque meu amigo tá dando muito dano no robô nesse momento do jogo. Eita, micão. Putz, eu não pegaria isso aí não, hein? Ai, 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 ai. É o delivery, é o delivery. Veio de cara pra equipe da Laude, meu amigo. Serviço especial aí esse Pinstor, hein? Chegou todo mundo na cara de um robô gigantesco, com os céus podendo combar. Isso que só levaram um, porque ainda tinha o decoy ali com escudo, o Yampia meio tanquezinho, o micão até que ficou posicionado legal, mas agora eles vão perder a torre do meio, vão perder provavelmente o dragão também. A Laude continua avançando. Um arauto ainda. É, essa torre já era, abraço, abraço. Rapaz, olha, esse aqui tá sendo uma situação, tem que ligar pro Ibama aí, vocês estão assistindo, porque esse aqui é o maior caso de pássaro que a gente tá tendo no CBLOL até o momento. Tá sendo periclitante aqui a vida da INTZ. Não jogou a INTZ nesse jogo ainda, só deu o áudio do minuto 1 até o 12. Só foram eles que fizeram jogada, tentou algumas coisas. Agora, opa, Dudão. Dudão vai sair desse 1 contra 2, mas conseguiu. Quase eu ziquei com o meu pensamento, porque eu já tava pensando aqui em falar pro Skit, pode ser o jogo perfeito, não levar nenhum objetivo, nenhuma eliminação, nenhuma torre, a Laude levar tudo, e o Dudes quase morreu. Ah, acho que a INTZ vai conseguir alguma progressãozinha ainda. O Dudão quase deu um vacilo, o teleporte aqui na rota inferior. Depois já deu de cara com o Celso, estouro com estouro, vai tentar alcançar, tem ultimate, não, não tem, falta um segundinho, dois ali, pouca coisa. Sem flash ainda. Mas vai fazer entrada, entra o combo completo, ainda não tinha, agora tem labareda, nem precisou, porque um robô dá uma almoçada no micão. Já passou a dor de almoçar, robô, calma. Caramba, cara, um e pouco ainda. Um e pouco ainda dá, dá pra almoçar depois desse jogo. Mas jogado, tem que jogar de barriga cheia. Ah, justo, justo. Tem que nem treinar, não dá pra treinar de barriga vazia. Mas, rapaz, o dano que ele deu, assim, o Celso tinha ainda o ultimate, e o micão gastou tudo. Ele gastou flash purificar no EQ da Leona, ou seja, ele tomaria o ultimate, então pro próximo momento ele vai tomar o ultimate, e aí ele vai morrer de novo. Então já, e a terceira torre pro robô. Cara, o robô tem quantas barricadas nesse jogo? Vai pegar 15, ele vai pegar 15. Ele dividiu só a do meio com o Aralto, né? Aqui, aqui tiveram algumas que caíram antes dele chegar, e agora ele não pegou a última, pegou a última, né? Então, talvez em 12, ele pegou 11. Ele dividiu as do meio e sozinho ele deve ter pego fácil aí umas 7. Assim. É. É. Isso que é importante, porque ele pegou sozinho. Me lembro do Dudes, um jogo de Jinx, que ele dividiu algumas barricadas. Mas ele pegou muitas sozinha, então ele pegou umas 10 sozinha. Ele pegou 14, ele tava com muita barricada e pegou algumas sozinha. Mas, olha o tamanho do robô. Eu ia comentar agora há pouco que não tinha nem fechado a batedora. Não tinha nem terminado de farmar a batedora. Agora terminou. Vai pro seu segundo item. Nossa, mãe do céu. Ele fechou a dançarina. O Tyne não tem o primeiro. Ele tá com 3 itens com 14 minutos. O Mugia não tem, mal tem meio. Cara, é meio... É isso, cara. Surreal. É isso. O pessoal em casa pode estar se perguntando por que a gente tá assim, né? Mas, quando foi a última vez que você veio com 15 minutos? Eu estou perplexo. Alguém com 3 itens! Eu estou perplexo, de verdade, aqui. Se a Laude ontem ficou zanzando ali com o Kork sem fazer nada e deixou o jogo durar 40 minutos, este aqui, se passar dos 23, tá de sacanagem. É. É um trauma. Eu acho que eles traumatizaram, né? Ele falou, rapaz, ontem a gente deixou 40 minutos. Mas hoje é speedrun. O Hobbs daqui a pouco pode dar um pulo embaixo de uma torre. Pode, pode. Quando anima demais é perigoso. Eu sinto. Eu olho pro Hobbs assim, forte desse jeito, eu falo, hum, ele vai dar um pulo louco. Ele vai se jogar no meio de 5, tomar um stun e morrer, né? É inerente. Podia fazer uma bandana nesse ponto. Tá tão forte que fazer uma bandana só pra não trolar. Ajuda pra sair do Ryze, por exemplo. Pra sair do Volibear? Sim, sim. Tem bastante controle de grupo o time da INTZ. Isso é importante ressaltar. Eles que não estão conseguindo estar no lugar certo na hora certa, a Laude tá conseguindo rotacionar o mapa de uma forma que a INTZ não acompanha. Agora, 4 jogadores vindo pra essa rota inferior pra simplesmente dar o cover pro Mikão, farmar uma onda de minions. Eles não podem continuar avançando. A gente vê que já tem as recompensas também nos objetivos, mas olha a Laude no mapa. Estão todos aqui pela parte de cima pra achar eliminação ou pelo menos a torre. A situação que a gente sempre comenta é que quando um jogo acelera bastante, as T1 acabam caindo rápido, normalmente as equipes têm muita dificuldade em chegar na T2 porque eles não têm força suficiente pra derrubar ainda. Só que não existe essa dificuldade porque eles têm uma vantagem grotesca em cima da INTZ. É muita coisa. Eles não só levaram as torres. Eles levaram as torres, eles farmaram um arcelo inimigo, eles abateram em cima e vai cair torre. O Mikão vai levar a torre aqui na rota inferior e a INTZ consegue o seu primeiro respiro de esperança na partida. Aí levou a torre, a recompensa, consegue alguma coisa, mas é difícil porque tem outra torre agora pra Laude e mesmo com a recompensa não deixa igual. São 16 minutos. 10 mil de... quase? 8 e 500 de ouro. 8 e 500, era quase 9 e pouco, né? A torre deu uma equalizada. A recompensa do objetivo da rota inferior vale a pena, a própria torre. Não é mais o jogo perfeito. Dá pra esse arauto pensar. Dá. Estão animados com essa história. Dá, dá, dá. Com atrição desse tamanho, dá. Com atrição desse tamanho, dá. O que tem que acontecer? A Laude se comprometer a uma jogada numa rota, pode ser qualquer uma, meio superior. E a INTZ tentar trocar e morrer todo mundo dentro da base. Aí o Arauto dança. E vamos lá. Um minuto de silêncio pro Muja. Opa! Opa, tá de pé ainda. Sobreviveu, hein? E vem chegando o Yamp, mas ele não sabia. Delivery! Adão, 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 adão. Patrocínio entregas rápidas. O Muja, ele achou que ele ia fazer a virada em cima do... Junto com o Yamp, né? Mas ele ia tomar o ritmo rei. Se ele chegasse no range da Tristana, pra pensar em fazer qualquer coisa, ele ia cair. Empresas de entrega, vocês estão perdendo uma oportunidade incrível aqui de patrocinar. Você, Beló, fala com nós, porque são situações como essa que o Bershan tá pronto. Porque foram duas só nesse jogo. Dois pinstoros de entrega de kill, de cara. Mas também não tinha informação que tava o Ty por ali. E da outra vez também não tinha informação que o robô... Mas não fazia sentido ir pra cima do robô, cara. Não fazia, não fazia. Porque ele não ia chegar pra encostar no robô. O robô tá indo pra pegar mais uma eliminação lá em cima, hein? Ele tem TP. Ele pode matar o Tyrant se ele não conseguir se distanciar, mas já foi embora. O Aralto não vai dançar, tá? Tá longe da base ainda, mas mesmo assim, não tem mais torre fora da base e em TZ com menos de 20 minutos de partida. Vem pra mais uma cabeçada. Ele vai tentar chegar na T3. Mas consegue ver a iniciação agora pra tentar garantir T3 na base. Tá aí, porta-se aproximando. Chegando justamente o robô. E o dano vem sendo causado. Já cai mais um jogador por ali. Vai embora o Yamp. A pressão da continuidade ainda continua. O Tyrant vai buscar dentro da base. Já garante a eliminação. Vai cair ainda a T3. E é o primeiro abate em sequência com o NTC. Ele garante duas eliminações. Caiu também por ali o robô. Consegue a neutralização. Respira aí, NTC. Robô fez o que a gente comentou. Morreu pra torre. Foi lá, se jogou, ficou preso embaixo da torre pro Muja. Muja se redimiu agora. Prendeu o adversário. É por isso que eu até comentei. Faz uma bandaninha só pra evitar esse tipo de situação. De qualquer maneira, a Laude ainda sai com vantagem. Porque por mais que tenham conseguido os abates ali em TZ. Foi torre. Foi abate também. É espaço que eles quebram. Que eles ganham. Lá no topo o Tyrant não conseguiu levar a torre. A Wave tá empurrando pro outro sentido. E a Laude ainda vai sair com o dragão. Críticas à parte, essa jogada. Por mais que tenham morrido dois jogadores. Não foi uma jogada errada. Eles levam a torre do Nibidor. Eles colocam mais pressão pra cima do time da NTZ. Garantem mais um bônus do dragão. Nesse caso, o dragão Hextech. Então, um jogo que tivesse normal, parelho. Teria sido uma jogada boa do time da Laude. A gente já tava hypando aqui um jogo de sub-20. Acabou que não ia dar. Não ia dar pra hora alto dançar. Mas uma jogada correta do time da Laude. A NTZ ainda se mostra viva. Buscando as recompensas de objetivo. Estão tentando sobreviver, pelo menos, no ouro. Mas é uma desvantagem muito grande. É muito grande. Falando em ouro, já tem uma Infinity nas mãos do... Presta o nome do spec aí. Você lembra colocar o ouro geral? Jogador a jogador. Tô muito curioso pra ver quanto é que foi o acúmulo. Eles vão pra cima do... Olha aí. O destino é um só. É Barão que a Laude já começa. Eu tenho uma reflexão aqui pra esse momento. Mas acho que vai ter que ficar pra depois. Porque, olha... Vai pra cima de novo. E é o Céus no meio de dois jogadores segurando o dano inteiro. Mas agora vai ser eliminado. O que acontece é um por um. É suporte por suporte. Entrada agora do Dinos pra limpar o time inteiro. Vai caindo todas as peças de NTZ. Sobrou somente um... Já indo o portal dos erros. Ele vai pra longe. Consegue escapar um é esse. Mas a Laude volta pro Barão. Agora é só levar o Barão. Empurrar. Acabar com o jogo. Boa teamfighter. Essa vez o robô utilizou o flash pra sair do atordoamento do Tyring. Que tentou até a jogada correta. Que era buscar essa tristana. Mas o posicionamento não foi bom. Que acho que também não tinha um posicionamento muito bom pra se brigar. No ponto que tá esse jogo. Já desandou faz muito tempo. Mas a reflexão que eu quero promover por aqui. Já se eu ia discutir isso contigo. Você tá perdendo 10 mil de ouro. O quebra-casco não faz mais nada. Não tem por que fazer. Eu queria criticar isso também. Mas nesse ponto do jogo. Eu prefiro aceitar que aconteceu. Você tá jogando ali. Você fala. Não vou mais explicar nada. Não faz a menor adição pro jogo. Exato. É um item que você quer tá sozinho. Se você ficar sozinho. Você vai morrer. Três, quatro jogadores aqui do time da Laude. Qualquer um dos quatro. Se bobear a Leona de solo. Eles matam. Então não adianta. Realmente. É um item que já veio pra um jogo. Que já tava perdido. Mas de novo. É um jogo que já foi tão fora do compasso. Que qualquer jogador tá preparado. Sim, sim, sim. Ele podia comprar qualquer um. Ele preferiu não comprar. Né? É aquela coisa. Comprar um item ruim. Exatamente. Não que se fosse ganhar o jogo. Não ia ganhar o jogo. O jogo terminou aos sete minutos. Exato. A gente falou. É só uma reflexão de tipo. Concordo. Dá pra pensar um pouco mais. Sim. A gente seguir o roteiro. A gente já abordou isso em outro jogo. Sobre adaptabilidade da estratégia. Você pensou uma coisa do início e você vai até o fim. Não. O jogo mudou. Tem que mudar também. Só que aqui. Nem se eles fizessem. Sei lá. Aqueles itens que tinha no Blitz do Nexo. Sabe? O Rabadon que misturado com o Zônia. Com o Doom de Infinito. Vezes três. Também não ia rolar. Tá muito além já. E a Loud tá muito na frente. A ENTZ tá tentando se segurar aqui. Tá tentando mostrar o que ela pode fazer pra segurar. Pra resistir. Traçar jogadas. Tá muito atrás. Não tem combate. Mas eles estão continuando ainda. E a Loud quer acabar com o jogo. É. Vamos pra cima, né? Pra acabar com tudo. Céus na linha de frente. Tancando. Vamos levar a torre. Aqui a ENTZ tenta brigar. Quem sabe uma última luta. Uma iniciação. O Meganar do Tyre. Podem contar com um último combo. Quem sabe? Vamos ver aqui. Porque já cai inibidor no topo. Cai inibidor também na rota do meio. Tem pressão total. A equipe da Loud. Eles vêm pro último inibidor. Esse T3 já caiu há bastante tempo. E aí o final de jogo vem se aproximando. A ENTZ tenta a última defesa. Milagrosa. Dá honra por ali. Mas a Loud só espera a onda de Minion chegar pra avançar de novo. É. Vão levando pouco a pouco. Vai com poke. Vai com dano. Um hit do robô ali. Metade da vida de alguém. Podia até fazer um light stealzinho aqui ó. Pra facilitar. Tá se curando. Ele que é o grande carry. Mas nesse ponto o Dudes tá forte também. O Tim também já tá machucando bastante. O Tyre consegue levar alguém. E o Tim foi. Vai vir pra entrada agora. Encanto. O Decoy eliminado. Já caiu o primeiro jogador da equipe. E a ENTZ. A Loud vem pra pressão. Pra finalizar o jogo. O entrador do Tyre. Ele vai cair rapidamente exatamente o que acontece. Mas ele já pernambicão também do outro lado. Vem chegando onda de Super Minions. Cai mais um inibidor. Ainda vem chegando de novo onda dupla por aqui. Pelo Clash em cima das torres. A ENTZ vai vir na sua base sendo demolida. Não tem muito o que ele possa fazer. A Murcha faz entrada pra cima do Tynoz. Pra tentar abate. Acaba não conseguindo. E vai cair do outro lado agora o Yamp. E as peças vão caindo aos pouquinhos. O Nex vai ficar exposto. Caiu a torre. A segunda vai na sequência. E tá lá. A Loud vem pra aceleração máxima. E como eu falei, chamem o Ibama. É um caso de pássaro em Semana Swift. E é vitória da Loud. E bota V maiúsculo nessa vitória. Que jogaço da Loud. Reconheceu o draft da ENTZ logo no início. A gente falou no 1-3. Eles fizeram todo o topside. E a Loud falou. Beleza. Obrigado por pegar esse minário tão cedo. Tristaninha de resposta. O robô acabou com o jogo. Excelente cobertura do Ty também. A Loud sabia tudo o que tinha que fazer pra destruir a ENTZ. Muito simples. A Loud não deixou a ENTZ jogar. É só isso. A ENTZ não teve nem chances de tentar ganhar esse jogo. Porque a Loud não deixou. Muito cedo na partida. Vocês falaram. Acabou aos 7 minutos. Eu achava que não. Mas vocês estavam certos. E é isso, Dudu. Eu aqui admito. Os meninos cravaram. E a Loud cravou mais ainda em cima da ENTZ. Eu acho que eu devo concordar com o chat. Viu, chefe? Acabou aos 6 minutos mesmo. Mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Algumas coisas se mantiveram a mesma nessa última partida. A Tristana conseguiu vencer. E impor mais uma derrota pra cima do NAR. E a ENTZ mais uma vez perde uma partida com o tempo rápido. Não conseguindo se recuperar do jogo. Eu aqui com o GESTV. O Daniels continua com a gente aqui pra falar dessa partida. Que teve um draft até interessante. Quer começar, GESTV? Interessante. Eu gosto dessa palavra. Ela vai pra vários lados. Tem conotações diferentes. Porque assim... Interessante pra quem, né? É. Pra ENTZ eu achei que não foi tão interessante. Mas eu gostei das formas com que a Loud acabou respondendo. Eu comentei. Gostei de ver a escolha do Ban da Kaiça. Porque talvez era uma campeã que poderia ir bem contra essa Zeri. E as três escolhas de topside nas três primeiras eu acho muito fraco. É, eu achei um pouco complicado as escolhas da ENTZ no quesito pra onde jogar no mapa, né? A gente tinha uma Ari contra a Ryze no mid que ia ter push. A gente tinha uma Tristana contra a NAR que ia ter push o jogo inteiro. E por algum motivo, o Yamp fez um clear pro topside. E não bastando ele fazer o clear pro topside, ele ainda tentou invadir a jungle. Perdeu muito tempo. Ele viu o Red sendo feito. Enquanto o Ty fazia o golem, ele ficou parado na tribush. Aí teve aquela fight que ele perdeu o flash. E agora você tá sem flash de vôlei. Você tem três campos topside pra fazer. E uma Ari e uma Tristana com pressão de lane. O que você faz? Nada. Ele morreu. Perdeu toda a vantagem do jogo. Já não conseguia mais voltar pra partida. E daí pra frente só acabou. Que bom que você viu isso tudo, Daniels. Porque a gente tava ali no calor do jogo. Eu olhei e falei assim, gente, o Yamp não fez a própria selva. O Ty já tá nível 4. Acabou, né? Mas aí eu vou te ajudar. É difícil. Eu vou te ajudar, GSTV. Obrigado. Eu separei uma jogada exatamente pra mostrar um pouco dessa movimentação. Por que o jogo acabou de uma maneira tão rápida. Principalmente esse ponto que vocês comentaram com o draft é real. A questão das três vantagens nas rotas favorecia muito a Laude. E aqui a gente vai ver exatamente a movimentação do Ty e do Yamp. Mostrando que era já uma sequência muito bem desenhada pra esse dive na rota superior. Quando eles estavam... Quando ele já tava saindo ali da parte de baixo. Já tava setado esse dive. Já era uma jogada cantada e foi muito bem executado. Ele vai pegar o nível 6 terminando de executar esse campo e ele chega com muita vantagem. Não era que parecia tão claro naquele momento, mas a gente vê que já havia a vantagem. No fim dessa jogada são dois níveis e ainda aparece um Ryze na jogada pra ceder um abate de brinde. É que no início dessa jogada a gente pode ver que o Yamp tava level 4 e o Ty recém tinha pego level 5. A diferença é que o Yamp tava level 4 e ele tinha um campo pra fazer. O Ty tava 5 e ainda tinha 3 campos em direção ao topside. Então eu até comentei com o Dudu. Ele vai pro dive. Ele vai pegar level 6, vai dive a top. Não tem mais o que fazer. Não tem mais resposta. E o grande foco, não quero bater muito nessa tecla, mas eu não entendi porque o Yamp não jogou pra única lane deles que eles podiam jogar, que era o bot. Você tava contra uma Zery sem Cleanse, você tinha um Brawn, você tinha um Aphelios. A única janela de jogada que o time da INTZ tinha era botside, era jogar pra botlane. Não sei qual que foi a comunicação, porque também teve um pouco de erro do Tyring de levar aquele famoso All-In da Tristana no level 2. No level 1, no level 2. No level 1 ainda foi uma troca parelha, só que foi uma troca parelha onde o robô pegou a vantagem da lane e pôde pular o level 2 na cabeça dele, deixar ele sem vida. E ele nem foi com a intimização mais agressiva que ele poderia pra fazer essa troca, pra garantir essa vantagem nos níveis iniciais, né? É, ele tava de... A batedora. A batedora, é. Bom, tem uma curiosidade, tem uma dúvida que eu e o Daniels ficamos ali de fora. Como foi o dano que o Yamp conseguiu dar no final dessa partida? Eu digo menos de 1k e meio. Vamos ver se você acertou, então. Vamos colocar os números da partida. Claro, o dano do robô vai ser gigantesco. Agora, o Yamp de fato não conseguiu. Acertou, hein? 1k e meio? Então errou. É 1k e meio mesmo? Fica ali no... Não consigo ver daqui. Mais ou menos 100. É isso. Mano... Errou por pouco. Errou por pouco. Teve uma das últimas teamfights. 1.9? Teve uma das últimas teamfights lá do bot. Aí não tá na margem de 1k. Mas olha o do robô. Olha o do robô. Cara, uma das últimas teamfights lá na parte do bot. Eu ri demais porque o Yamp chegou na luta. Ele deu flash Q e ultou pra trás. Ele deu 178 de dano na luta. Já não tinha mais o que fazer. A desvantagem deles foi muito gritante, muito cedo. A Tristana com vantagem não tem como. Ela pegou muito recurso. Acho que o robô chegou a pegar 12 plates durante o jogo. Tinha 2 itens, 14 no tipo de jogo. Interessante. A Zéria aplicou muito dano também. Você tava até comentando. Ela brilha muito nessas situações de kiteback por conta da mecânica do auto-ataque dela. Mas aqui era uma questão até de agressividade. E ela saiu muito bem também. Eu senti que o jogo, por mais que sempre conte execução, o draft pesou muito. Essa escolha do NAR no blind, esperando que não ia ter nenhuma resposta, tomou uma Tristana que acabou com a rota e eles se perderam. Você sente muita pressão, né? Eles blindaram as duas lanes, né? As duas solo lanes. O Yamp teve que talvez mudar o jogo dele, se adaptar e ele parecia perdido nessa tentativa de mudar o que ele tinha que fazer. Não ajudaram o bot, não conseguiram ajudar o topo. O robô saiu da rota. Acabou virando um jogo muito difícil de aprender e entender o que tinha que fazer durante ele. Quando você cede essa vantagem para as três rotas, é realmente algo que fica muito complicado. Então, por isso que a gente chamou a atenção disso. O draft mostrou isso na jogada. E no restante, a equipe da Loud conseguiu uma ótima partida. Hoje, sim, um jogo bom, né? GSTV, a Loud dominou. Tudo bem que já aconteceu esse cenário anteriormente, inclusive no jogo entre essas duas equipes. Mas agora, repete aí a história da NTZ de perder de uma maneira rápida. Bom, 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 bom. Uma palavra forte, né? É, eu ia dizer que foi um jogo bom da Loud, mas que eu não acho que dá para tomar como base. Porque foram situações, foi um jogo que a NTZ se colocou num draft muito difícil de jogar e a Loud puniu o mapa inteiro. Então, não dá para levar isso para... Eles vão jogar melhores contra o topo da tabela, contra um time que vai estar mais armado de draft, porque é um jogo que foi bem diferente mesmo. Bom, é isso, então. A equipe da Loud consegue essa importante vitória, traz essa importante pontuação. A gente sempre vem ressaltando essa questão do top 4, essa questão da classificação para os playoffs. Isso, com certeza, vai ajudar a equipe a tudo isso acontecendo. Agora, GSTV? Não, não. Talvez, eu tenho a pergunta mais difícil da sua carreira. Fala com o Daniels aqui. Quem você acha que foi o destaque dessa partida? Estou brincando com você, Dudu. Eu tenho um candidato aqui que, para mim, é o Thay. Porque o que ele fez ali da primeira movimentação, de punir o topside, ele, na minha visão, ele acabou com as chances do time da NTZ. O robô teve um desempenho individual muito, muito importante, mas eu coloco mais no matchup do que no jogo mesmo. Então, para mim, seria o Thay, mas eu entendo os dois destaques. O Daniels tem uma opinião diferenciada. Eu acho que, assim, tipo, o Thay jogou muito bem, mas ele jogou muito bem, baseado no Yamp ter jogado muito mal. Então, tipo, para mim, eu deixaria o robô como MVP, porque só o pick de Tristana já é algo que você está confiando muito na sua gameplay. Eu acho que faz parte também. Você pega Tristana, você errar uma coisinha ali, tipo, você é uma D-carry na top lane e o seu jogo vai acabar. Então, eu acho que o robô foi mais impactante para o jogo, mas concordo. Tanto o robô quanto o Thay, eles carregaram a partida. Os outros três jogadores da Loud, nem precisaram jogar, assim, basicamente. O Celso, que ontem foi destaque, né? Jogou muito, muito bem. Hoje ele estava ali com a Leoninha passeando, botando uma zuarde. Jogou bem, mas... Jogou bem. Ele jogou um jogo ganho. É fácil, né? Não, a gente, então, vamos com o robô. A estatística da data foi muito boa. Foi boa. Não, isso aí realmente matou a análise inteira da partida. Isso aí era, de fato, mais... Assim, ia acontecer. Ia acontecer, porque casou demais o dia. E só dele ter o campeão no leque, acho que isso vale destaque também. Cara, acho que foi o modo alternativo que ele começou com item a mais, porque o jogo inteiro estava dois, três itens fechados à frente. Isso é uma vantagem muito grande que foi colocado pra ele. Ah, e eu ainda achei que ele ia fazer quebra-cascos, né? Eu comentei que... Eu achei também. E isso semana que vem vai acabar não aparecendo tanto, né? Porque o quebra-cascos foi esse nerfado pra range, então eu achei que nessa semana ainda ia ter muito essa escolha de pegar uma D-carry top com o quebra-cascos. Nem precisou, né? Doze plates sem um item, só forçando logo a build que ele ia escalar melhor. Bom, é isso então. Essa partida já terminou. Agora a gente já vai preparando pro próximo jogo. Teremos aí um confronto complicado. Diz muito da tabela. Será que o Flamengo ainda tem chances? Será que a PEN se recupera? PEN contra a Flamengo. Eu quero ouvir de vocês aqui rapidamente o que vocês acham, o que vocês esperam desse jogo. A gente comentou ontem que a PEN veio como talvez o melhor time da semana passada com dados muito bons, jogando muito bem o World Game e fizeram um grande jogo também contra a equipe da FURIA. Eu acho que eles entram como favoritos por mais que seja um confronto que pela tabela é próximo. Eu espero uma disparidade grande e uma PEN bem dominante. Eu acho que vai ser um jogo um pouco mais parelho, assim. Eu acho que... Eu concordo, a PEN tem como favorita, mas eu estou gostando do embalo que o Flamengo está tendo. Então, acho que à medida que os jogadores ali foram se acostumando com o Cury dando as calls e tendo essa mais proatividade, não precisar esperar tanto ele ditar o jogo, eu acho que o Flamengo pode se provar um time muito forte, principalmente com o tempo. Talvez não nesse split, mas manter a line num próximo split aí vão estar jogando bem. Você gostou da entrada do Cury, do jogador? Gostei. De como ele trouxe? Eu gostei da dinâmica que ele trouxe para a equipe. Acho que o Flamengo está tendo um pouco mais de coordenação, o que é até estranho, porque o jogador estrangeiro faz a equipe se coordenar melhor. Eu gostei porque eu sou meio suporte, né? Então, quando eu vejo a mudança de suporte, fazer essa diferença no impacto de jogo que eles têm, na criação de jogada, em ele rodar o mapa, em ele forçar as plays, mostra muito o que muita gente não sabe de suporte, que acho que o suporte só está ali para existir, sabe? Para colocar o arde. Tem um ponto, Dudu, que é assim, ele fala, se todo mundo entendeu e ninguém conseguir discordar, já era. Vão seguir, pronto. Eu gosto muito do meme que aparece que é o Cury conversando em coreano e dá a cara do Flair assim, tipo, o que você está falando? Seguiu, seguiu. Seguiu a call, é isso. Não deu para discordar. Vamos ver se é isso que vai acontecer na próxima partida, então. A gente vai, então, daqui a pouquinho para as emoções dessa próxima partida entre a equipe da PEN e o Flamengo. Você não saia daí, porque a gente volta já, já.